Aleluia, você vai para Jerusalém? Glória a Deus, oh maravilha né, Jesus está aqui nesta noite Glórias a Deus, a festa está começando, aleluia, mas já está terminando também né, já estou com saudade Mas que maravilha, Jesus está aqui nesta noite, glórias a Deus, veio até visita de Floripa nesta noite Ontem já começou a festa né, Jesus está mandando visita de longe, glórias a Deus, está capital hoje Glórias a Deus, é muito bom né, hoje nós temos a Damaris aqui, a mãe dela, uma bênção essas mulheres aqui Graças a Deus, mas eu quero agradecer todas vocês aqui que batalharam o ano todo As irmãs aqui do campo todo, todas lindas, uniformizadas, obediente né, chegaram aqui com fervor Entrei aqui, estavam poderosamente, joelho no chão, poderosamente orando, meu Deus, estava com fervor Meu Deus, quase me assustei, quando entrei aqui, estava tudo de joelho Meu Deus, conversando com Deus Oh Deus, Jesus é tão bom né, eu sempre digo assim, Jesus é bom até demais E nós que somos muito miseráveis com Ele Mas Jesus é bom porque, se nós, se Jesus não fosse tão bom com nós, o que seria de nós? Mas Jesus está operando nesta noite, esses cantores ali são uma bênção né Quando eu conheci eles ali na Veracruz, eu disse, não, esses tem que convidar São uma bênção nesse quarteto Jesus fez uma maravilha com essa serva do Senhor Ela vai contar o testemunho amanhã cedo Não conta nada tá irmã Porque daí as irmãs vão voltar tudo amanhã cedo Ela tem um testemunho muito lindo Se você quer ouvir o testemunho dela, vem amanhã cedo É um testemunho muito lindo, que Jesus operou na vida dela E se você tem problema na tua vida, Jesus vai operar com você também Você crê assim? Aleluia, glórias a Deus Eu quero agradecer todas vocês que vieram de todo o campo, que cooperaram Quero agradecer todas vocês que desde ontem já com a Idade de Ouro Que se sacrificaram, que vieram, tava linda a festa ontem E Jesus cooperou conosco, não choveu Diz que vai chover amanhã Amanhã é a festa das filhas de Jerusalém Mas se o Senhor quiser mandar chuva Vamos vir com chuva e tudo Não queremos nem saber Nós vamos vir, né? E Jesus manda chuva lá do céu E nós vamos receber a bênção, a mesma coisa E graças a Deus amanhã de noite vamos ter o coral também Cooperando conosco E vocês voltam também, podem voltar se vocês quiserem Mas amanhã cedo, quero já falar agora Presto bem atenção Quero todos vocês daqui novamente Porque é só uma vez por ano E nas consagrações geral E amanhã cedo vocês não precisam vir de uniforme E as filhas de Jerusalém tem que vir de uniforme Amanhã e amanhã de noite, tá bom? Então não esquece as rosas de vocês Vocês vêm todas bonitonas, tá bom? E Jesus vai fazer uma maravilha amanhã de noite Vai continuar a festa Então quero agradecer todas vocês E também os pastores que colaboraram conosco E a irmã Irene também que já está correndo Levando os cantores pra lá e pra cá E as irmãs também que cooperaram também E amanhã a gente faz os agradecimentos Final Então eu quero já agradecer a todos Não vou mencionar o nome Mas todas as coordenadoras E nós queremos agradecer então Todas vocês em nome de Jesus Amém